Oi meninas, bom dia! Hoje o vídeo vai ser sobre a troca do corpinho da Melissa. Fala oi Melissa! Não, não, ela não quer falar, ela só quer ficar olhando. Então meninas, eu já fiz um vídeo do enchimento do corpinho dela, tá? Depois eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês estarem vendo, mas hoje é a troca. Eu comprei um novo corpinho, porque esse aqui não estava... Quando eu enchi, eu fiz o enchimento dela pra abrir, fiz a cirurgia de enchimento, eu gostei. Só que foi passando o tempo, eu tentei melhorar, porque nunca assim eu fui apaixonada pelo corpinho dela. Ah, e agora adquiri um novo corpinho, né? Chegou ontem, mas como chegou no final da tarde, eu enchirei pra fazer o vídeo hoje. Vou estar pegando o corpinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, é um novo corpinho. Gosto muito desse modelo, agora com bumbum, ela vai ter bumbum, gente. Olha que gracinha. E daqui a pouco eu vou estar filmando pra vocês a troca do corpinho dela, tá? Já volto. Dá tchau, Mel. Pronto, meninas. Aqui tá a Melissa. Tá aqui tá a Melissa já, sem a roupinha dela. Aqui, o corpinho antigo dela, tô virando pra vocês verem. Tá? Aqui, ó. O corpinho dela que eu enchi. A outra vez que eu fiz a cirurgia dela e enchi. Agora vou cortar o lacre. Aqui tá as coisinhas dela, o gatinho, o passarinho. Vou começar a cortar o lacre, mas tem que ter cuidado pra não... pra não... riscar o vinil, né? Vou cortar aqui. Já mostro pra vocês. Então, meninas, já cortei o lacre, tá? Inclusive a tesoura quase esmagou meu dedo, porque não é fácil. Essa parte aqui da tesoura não é fácil, tô dolorida. Eu já separei as perninhas, tá? As perninhas dela, do molde Honey. Hoje tô com produção, gente. Produção tá aqui. Ó, os bracinhos... Minha produção. Giovana, os bracinhos dela eu já tirei também. Vem aqui do lado. E a cabecinha, gente. Já separei também a cabecinha. Minha bebê linda, meu bebê gotojo. Ela tá dando beijo. Aqui, o corpo dela, tá? Aqui, ó. Vou começar a soltar, tirar as coisinhas pra vocês verem. Aqui o enchimento do bracinho esquerdo. Eu vou deixar nas posições. Aqui o enchimento do bracinho direito, mas eu achava o bracinho não tão cheinho. Eu vou encher mais. E a mãe dela está beijando ela ali. E aqui, ó. Vou tirar o enchimento do corpo, tá? Que eu vou deixar no meio. Pra quê? Pra eu mesma ter noção. Entendeu? Aqui, aqui. Tudo que tá no meio do corpo dela. Aqui os bracinhos. Deixa eu separar. Não, deixa aqui separar do jeito que eu pus. Esquerdo direito. Melhor. Então. Dando pra ver? Tá. Tô tirando todo o enchimento. Agora eu vou tirar essa meia. Né? Que todo bebê vem com essa meia. Ah, uma meia? Horrorosa. É engraçado. Eu vejo todas as mamães que trocam o corpo do bebê mostrando. Mas é uma meia muito feia, gente. Deixa eu ver o peso. O peso dela. Nossa, pesada. Pesada. Aqui, gente. O enchimento. Né? O restante do corpo dela ainda tá aqui. Eu não tirei tudo, não. Nossa, acabou? Agora acabou. Nossa, que pequenininha. É o mesmo tamanho, praticamente, ó. Do outro, ó. Tá vendo? É o mesmo tamanho. Se não for o mesmo tamanho, fica feio no seu bebê. Fica feio. Então, por isso, quando você for comprar, que nem eu passei a medida dela, o comprimento, 51 centímetros, o peso que ela veio, tirei foto do corpo em várias posições, deitado, sentado pra cegonha que vem de corpinho ver. Entendeu? Aqui, ó. A diferença aqui, que tem essas roldanas horrorosas, a que ficava muito pra baixo, não gostei, mas já mostrei pra vocês. Olha que medo que dá isso aqui, gente. Parece um olho. Dá muito medo. E aqui, ó, vai ficar diferente. Agora ela vai ter, gente, o quê? Bumbum! Gente, dá uma voz feia. Vamos lá, gente. Eu coloquei do lado. Meu Deus do céu. Vou começar a encher, né? Minha preocupação é o bumbum. Nunca enchi bumbum. Vou aprender agora, gente. Vamos lá. Mas não começa colocando pêssego. Pega um punhadinho e coloca. É, como eu vi nos vídeos das minhas amigas queridas, né? Vamos começar... Agora põe peso. ...a encher esse bumbum. Colocar mais um pouquinho. Essa meia, pode passar aqui dentro? Vai passar, sim. Só você... Já tá meio encaixado aqui, ó. Ah, porque você encaixou. Não, ele veio assim. Gente, eu vou começar a encher e já volto mostrando pra vocês o corpinho. Meninas, olha como tá ficando. Olha o popô da minha bebê. Agora a minha bebê tem popô, gente. Olha aqui. Aqui, ó. Terminando de colocar o enchimento. Tá ficando ótimo. Do jeito que eu esperava. Terminando de colocar o enchimento. Arrumando o corpinho dela. Vou colocar mais um pouquinho. Como eu trabalho com... Com artesanato, né? Eu tenho bastante manta acrílica. Plumante. Esse daqui que eu estou colocando é plumante. Não é manta acrílica, gente. Tá? É plumante. Ó. O corpinho dela está pronto. Agora eu vou colocar o enchimento do bracinho. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Esse aqui desse bracinho. Ok? Mas eu quero um pouquinho mais pra ficar bem cheinho. Porque o outro bracinho dela, ele era... Esse barulho que vocês estão ouvindo é o... O saco de plumante. De dois quilos que eu tenho. Ó, pra ficar bem mais cheinho. Que eu acho o bracinho bem fofinho. Tá vendo? Agora eu vou encher o outro com o quitinho. Esse aqui é o quitinho, ó. Ó como fica com o quitinho. Ó, bem chochinho, ó. Esse aqui eu enchi mais, ó. Vou colocar mais pra vocês verem. Acho que esse aqui tá bom. Vai ficar bem cheinho, bem fofinho, né? Pra ficar bem arrumadinha a roupinha dela. Gente, minha coluna tá doendo demais. Deixa eu mostrar pra vocês como tá. Peraí, Vana. Até peito. Já vou pôr mais um pouquinho. Até peito, menina, agora. Aqui tá saindo. Mas quando eu prender, né? Fica perfeito. O bumbum. Olha que bumbum lindo pra pôr fralda, gente. Olha aqui. Tá, vou começar a colocar os membros. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Pronto. Mostrar pra vocês. Olha, Nani. Aqui, ó. Com a fralda que a Giovana ganhou no seu sorteio, ó. Porque antes não cabia na Melissa. Ficava grande, ó. Por isso que eu nunca tinha colocado. Agora com esse corpinho novo, ó. Fica perfeito nela. Olha que linda. Agora vamos vestir ela. Colocar a calcinha. Agora tem pô-pô, Fala. Agora eu fico bonita, ó. Até de calcinha, ó. Fico bonita que eu tenho pô-pô. Tem pô-pô. Vou ajustando ela, gente. Ainda tô me adaptando. Colocar o bórezinho por baixo da blusinha. Colocar o bórezinho. Pra ficar bem bonita, bem gatona. Que nem o bebê a gente põe a blusa direto na pele, né? A gente sempre põe bórezinho. Aí ficou bem melhor, gente, o bracinho... Vocês barram a câmera? Ficou bem melhor o bracinho cheio. Mais cheio também. Agora ela está do jeito que eu sempre sonhei. Que ela deveria ter vindo, né? O pernão, o popoizão... As minhas que eu vou pôr nela. Vira o pernão pra mamãe. Aqui. Hoje tá meio friozinho, gente. Por isso que eu tô agasalhando ela todinha. E ela tava com uma roupinha meio de verão. Já veio até acalhar de eu fazer a troca, porque... Também... Deixa eu ver ela de pezinha como fica. Espera. Ó! Que linda que ela tá! Não arrumei o bórezinho aqui em cima ainda. Espera aí que eu já pego a calcinha dela. Não gostei dessa arrumação aqui em cima que eu fiz. Pronto. Agora ajeitei. Dá. Cuidado pra não esbarra na câmera. Pronto, gente. Gente, eu vou terminar de trocar ela e já volto finalizando o vídeo pra vocês. Gente, eu tô feliz demais. Olha a minha bebida deitada, tia. Tô toda pronta. Gente, ó. Popô. Ó, popô. Aqui com a almofada de gato que eu fiz, tá? Essa é da Giovana e esse passarinho é dela. Faço pra bebê reborn, pra bebês. E aceito encomenda. Mas isso eu falo em outro vídeo. Quero terminar o vídeo dela. Olha, gente, minha princesa, mamãe. Que tô muito gostosa com a faixa que a mamãe fez. Eu que faço também, gente, de crochê. Olha, meu bebezão. Olha, olha. Agora eu vou pegar minha bebê. Ai, como eu tô gostosa, gente. A mãe tá meio descabelada, né? Mas tudo bem. E a outra mamãe dela tá aqui filmando. Ai, que eu tô linda. Olha, tô gostosa de pegar. Gente, ela tá mais pesada. Sério. Mamãe, eu vou ter que tomar mais vitamina pra aguentar pegar esse bebezão, gente. Mas eu tô maravilhada. É maravilhada. É feliz demais. Então. E aí, ó. Deixa eu mostrar ela de pezinho. Ó. Toda linda. Como eu sempre gostei. Ó, bumbum, né? Toda mãe gosta de bater no bumbum do bebê. Tá muito linda. Gente, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Eu amei esse corpinho. Muito bom. É, aqui embaixo, na descrição do vídeo. O nome da artesã é Segonha. É, Segonha. É Roberta Riborne. Tá? Ela vem de corpinhos pra bebê. Vou deixar o Facebook dela na descrição do vídeo, tá bom? E esse foi um vídeo de troca de corpinho da Melissa. Amei poder gravar. Estou muito feliz com o resultado. Ela está muito melhor agora de fralda. Gente, só uma dica pra vocês. Os seus bebês que usam RN, quando você troca, coloca esse corpinho... Saúde. Ele passa a ser P. Por quê? Eu coloquei... A única fralda que eu tinha que P foi a que a Giovana ganhou no sorteio. Senão, eu teria que correr não comprar a fralda P. Eu vou ter que comprar, né? Então, se vocês querem que eu sorteie essa fralda no meu sorteio ou no próximo, que é o da Giovana, vocês deixem nos comentários aqui embaixo do vídeo, tá? Porque depois o meu sorteio vai ser no canal dela. Então, eu não tenho o que fazer com essas fraldas. São mais de 15 fraldas. Eu não contei, que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou pôr ou no meu sorteio, incluir ou no dela, tá bom? Gente, vocês que não conhecem o sorteio da minha mãe e querem conhecer pra participar, cliquem aqui no card, que está aparecendo agora, pra vocês irem diretamente pro sorteio e fazerem as regras pra vocês participarem. Gente, um grande beijo. Meu... Tira a pepeta, tira só um pouquinho. Ah, não queria mentirar, né? Tá tudo combinando. Um beijo da Melzinha linda. Gente, obrigada por assistirem. Fiquem com Deus, participem do sorteio, que é dia 19 de março, tá bom? E agora, tchau, tchau! Tchau, tchau!